Hoje é dia de bastidores para vocês, agora a gente vai gravar um Tik Tok muito difícil que parecia muito fácil mas não é tanto. Já estou aqui com a roupa preparada e na segunda passada eu vou me transformar. Nossa, está muito bom! Fazer Tik Tok assim da casa, que é você faxinar a casa inteira. Começa limpando o espelho, fazer um Tik Tok na cozinha. Tem que pegar o sangue do clique aí, vai! Depois é 2, 3, 2, 1, não vai ficar assim um pouquinho, não? Aqui! Eu acho que a gente vai ter uns 20 segundos ou 30. Você acha que 30 segundos é suficiente? Suficiente, 10 para cada um. Tem que ser cronometrado, igual do cavalo. Está preparado Marcos? Já! Vai, demorou, demorou, tomou tempo, vai para baixo! Eu acho que deu tempo. Olha isso, sobrou 1 segundo. Laura, cadê a Laura? Laura! 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 Afoga, Laura! Trampo Larissa! Vamos ver se deu certo? Melhor! Let 개 Tomare! Vamos ver se então! Luz Luz Estadita R Еще Ah, que bochecha gorda que ele tá. Nossa, o segundo ficou muito engraçado, ó. Eu tô louco, eu tô louco. Tá fazendo a la unha, bochechudo, ó. Vamos tentar gravar mais um e ver se aparece uma cara diferente, se fica mais engraçado. Só mais um, vai. Deixa preparado. Tá preparado? É. Meu time, eu peguei. Nossa, você tá lindo. Aí a gente se olha. Ai, meu Deus. Tá legal? Você faz assim, ó. Pega seu celular, aponta a câmera frontal para um espelho e dá um zoom. Uau. Agora é sério, hein. Agora é valendo. Fica nessa posição. Vai indo até você ficar no limite de entrar no celular. Volta a perna. Aí já entrou. Isso. Ó, vai começar, vai começar. 3, 2, 1, já. O que que você achou? Gostei. Deixa eu ver de novo. Eu acho que eu me passei no pulo, pera, na hora de passar a perna. Eita, nele. Eu fui embora do cavalo. Tchau. 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 Vai viajar pra Martino, meu Claudete, eu quero ser o seu A gente vai ver filmes num E o nosso amor um dia vai virar Não quero que me interprete mal A noite você vai me fazer um Um círculo, um círculo, um grande círculo Um círculo, um círculo, um grande círculo Um círculo, um círculo, um grande círculo W, 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 ponto, 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 ponto Espera aí, concentração Não posso errar, hein, Laura? Será que eu vou conseguir? Sim Vamos lá, eu vou tentar Tenho 15 segundos 3, 2, 1 e... Já! Um círculo, um círculo, um grande círculo Um círculo, um círculo, um grande círculo Um círculo, um círculo, um grande círculo W, 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 ponto, 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 ponto E Yeah! Acho que eu consegui Um círculo, um círculo, um grande círculo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal